Olá alunos, bem-vindos a mais uma videoaula, continuando a falar sobre o reino das plantas e vamos entender um pouco mais da diversidade dos grupos que formam as plantas terrestres. Bom, aqui nós temos um cladograma representando os grupos de plantas terrestres, lembrando que todas elas compartilham uma característica em comum, que é a presença de um embrião que fica retido no gametófito feminino e é nutrido por ele. Então nós temos quatro grandes grupos de plantas, as briófitas, que é um grupo parafilético, representado por essas três linhagens, as piteridófitas, que também é um grupo parafilético, representado por duas linhagens, e esses dois grupos monofiléticos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Vamos começar, então, a falar deste primeiro grupo, que são as briófitas. Há aproximadamente 25 mil espécies de briófitas atualmente. No grego, brio significa musgo e fitoplanta. Então o principal representante das briófitas, mais conhecido de nós, são os musgos. A maioria das briófitas vivem em ambientes úmidos. Isso se deve a uma característica importante, porque para que a fecundação aconteça, ou seja, os anterozoides, os gametas masculinos, fecundem a osfera, que é o gameta feminino, precisa de um meio com água, principalmente a água da chuva, a água que tem ali no ambiente. Elas são plantas epífitas, então geralmente elas usam outras plantas para se fixar ali, para viver, principalmente no tronco, mas também a gente encontra elas sob rochas e no solo. Dentro das briófitas, que eu falei que é um grupo parafilético, a gente tem três linhagens, ou três grupos. As hepáticas, os musgos e os antóceros, e eles surgiram nessa ordem. Então aqui algumas imagens dos musgos, que pertencem à divisão briófita, propriamente dita. É muito comum a gente encontrar nas nossas calçadas. As hepáticas, que pertencem à divisão marcantiófita, muito encontrada em florestas bem úmidas. E os antóceros, que são menos conhecidos, da divisão antocerófita. Algumas questões sobre a morfologia do corpo desses indivíduos. As briófitas, isso daqui é muito importante, é que elas são plantas avasculares. Isso significa que elas não têm vasos condutores de seiva. Então, tecidos com células especializadas em conduzir a seiva. Então, o transporte da água e outras substâncias é feito de célula a célula. É um processo bem lento. Isso limita o crescimento dessas plantas. Por isso que, de maneira geral, as briófitas são plantas de pequeno porte. Elas têm poucos centímetros, como a gente viu nas imagens. Uma briófita não passa de 10, uma maior vai ter 20 centímetros, geralmente. Elas não têm órgãos como as outras plantas, raiz, caules e folhas verdadeiros. No lugar disso, elas têm risoides, cauloides e filoides. É como se fossem raízes, caules e folhas. Então, aqui a gente está mostrando um desenho esquemático de um musgo. Então, nós temos aqui os risoides para sustentação. Os filoides têm a função como se fossem folhas, de fazer a fotossíntese. E o cauloide, esse eixo de sustentação. O gametófito, que é essa parte de baixo, que é a visível, que a gente enxerga normalmente, é verde, fotossintetizante, é a fase dominante do ciclo de vida das briófitas. E, em algumas épocas do ano, o gametófito feminino, ele vai originar o esporófico. Fica em cima e tem a vida curta. A função dele, basicamente, é liberar os esporos produzidos aqui dentro dessa cápsula. E aí, origina novos gametófitos. Aí, saindo das briófitas, a gente vai aqui nesse grande grupão, formado pelas pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, que são as traqueófitas ou plantas vasculares. Então, aqui a novidade evolutiva muito importante que surge, são os tecidos vasculares, né? Que são de dois tipos, o xilêmio e o floema. Ou seja, são tecidos que têm células especializadas na condução da seiva. E aí, quando a gente fala de seiva, alunos, nós temos dois tipos. A seiva bruta, que é formada por água e sais minerais, que é conduzido do xilema, que vem lá do solo, elevado para todo o resto da planta, então de baixo para cima. E o floema, que é um outro tecido que conduz a seiva elaborada, que é formada de água e carboidratos. Ou seja, a seiva produzida lá nas folhas, pela fotossíntese, e vai de cima para baixo, para todo o resto da planta. E aí, esse aparecimento de tecidos vasculares trouxe algumas mudanças nessas plantas. Primeiro, possibilitou tamanhos maiores, então as plantas vasculares são muito maiores do que as briófitas que a gente viu. O esporófito é a fase dominante, aquela fase principal, que é o que a gente enxerga quando vê essas plantas. O gametófito é bem pequenininho e tem vida curta. E esse esporófito, ele é grande, com um monte de folhas e outros órgãos, como a raiz e o caule. Aqui, órgãos verdadeiros. Então vamos ver um pouquinho dos grupos principais de plantas vasculares, começando pelas pteridófitas. Tem aproximadamente 13.500 espécies. Pteris significa feto. Por quê? Algumas espécies de plantas desse grupo, as folhas jovens, que são chamadas de báculos, têm um formato que lembra um feto humano. Aí essas folhas ficam nessa posição e conforme a planta vai crescendo, elas vão se abrindo. Ok? E aqui é uma coisa importante. Elas são plantas vasculares, só que elas não têm semente. Ao contrário do outro grupo que a gente vai estudar daqui a pouco. Elas também, assim como as briófitas, dependem da água para a fecundação. O tamanho é um pouco maior do que as briófitas. Em geral, o médio, a maioria tem porte arbustivo, mas existem sim árvores. E a maioria também vive em ambientes úmidos por causa dessa questão da dependência de água para a fecundação. Mas não é tanto como as briófitas. Aqui nós vemos um exemplo de uma samumbaia, que é o representante principal. O esporófito, que é a fase dominante, então é o que a gente enxerga. Nós percebemos as raízes, o caule, que é chamado de isoma, as folhas já adultas, que são compostas, e os báculos, que são as folhas jovens. O esporófito, ele produz os esporos. Em determinadas épocas do ano, a gente percebe essas bolinhas marrons sob as folhas das samambaias. Essas bolinhas são chamadas de soros. Dentro desses soros é que são produzidos os esporos por meiose. Esses esporos vão cair na terra e vão originar o gametófito. O gametófito, da maioria das samambaias, ele é hermafrodita, chamado de prótano. Ele tem esse formato aqui de coração, é bem pequenininho, em verdinho, ele vai, nele acontece a fecundação, para formar novos esporófitos. Aqui alguns exemplos de pteridófitas. Os licopódios, as silaginelas, o equiseton, ou também chamado cavalinhas, as samambaias, que são mais comuns, sejam as de casa, sejam aquelas maiores, conhecidas como samambaiasus, que ficam, por exemplo, na Mata Atlântica, chifre de veados, e avencas. Essas últimas são plantas, principalmente, ornamentais. E aí, saindo das pteridófitas, ainda dentro das plantas vasculares, nós temos esse grupo aqui, que são as chamadas plantas com semente, ou espermatófitas. Esperma, né, do latim, significa semente. Então, a principal característica, que é muito importante, é o desenvolvimento de uma semente, e do óvulo. E também, o grão de pólen, ou simplesmente pólen, que nesse caso, correspondem ao gametófito masculino. E aí, essas características, trazem importantes adaptações, essas plantas. Primeiro, elas não dependem da água, para a fecundação, né, porque, o grão de pólen, produz os gametas, esses gametas, são conduzidos, por uma estrutura, que o próprio grão de pólen, produz, que é um tubo polínico. Esse tubo vai penetrar lá na estrutura feminina, e vai levar os gametas masculinos, que não tem flagelos, então não precisa nadar, e não precisa de água. Isso possibilita que as plantas com semente, ocupem mais ambientes no planeta, principalmente ambientes secos, tá? Vamos falar, de algumas mudanças evolutivas, importantes, nas espermatófitas, que fazem com que esse grupo, tenha tido esse sucesso evolutivo tão grande. Primeiro, os esporos produzidos pelos esporófitos, eles são de dois tipos, eles podem ser femininos, que são chamados de megásporos, ou masculinos, chamados de micrósporos. Em geral, na botânica, o prefixo mega, remete a estruturas femininas, e o prefixo micro, refere-se a estruturas masculinas. Então, os megásporos, são os esporos que originam gametófitos femininos, já os micrósporos, são esporos que originam os gametófitos masculinos, que no caso dessas plantas, é o póleto. Os gametófitos, eles são microscópicos e de vida curta. Eles ficam lá dentro do esporófito, em determinada época, só realmente para acontecer a fecundação. A gente vai ver onde que eles ficam, como que funciona tudo isso, ainda hoje e na próxima aula. E esses gametófitos, eles se formam dentro do esporo. Então, os esporos, eles não são liberados, como acontece nos outros grupos. Eles vão se formar internamente. Uma coisa importante é falar das estruturas femininas. O megisporângio, que é a região que produz os megásporos, ela fica dentro de uma estrutura importante, chamada óvulo. Aqui a gente está mostrando o óvulo. O que é o óvulo? É o megisporângio, mais esse tegumento, tá? Dentro do óvulo, vai ter ali o megásporo, que vai originar o gametófito feminino, e esse, por sua vez, vai originar o gameta feminino. O que é a semente? A semente nada mais é do que esse óvulo quando aconteceu a fecundação. E ali fica o embrião, e o embrião se alimenta do próprio megisporângio, desse tecido nutritivo, até que o embrião, e aí a planta jovem seja capaz de se alimentar de forma autônoma, via fotossíntese. Mas aonde que fica esse óvulo? Vai depender do grupo. Nas gimnospermas vão ficar nessas estruturas chamadas estróbulos, como a pinha, e nas angiospermas vai ficar dentro das flores. A gente já vai falar melhor isso. Então vamos começar falando das gimnospermas, que nós temos aproximadamente 10 mil espécies. Gímino significa nua, esperma semente. Por que isso? Porque são plantas que têm sementes, só que essas sementes elas estão luas. Elas não estão protegidas, como nos outros grupos que têm frutos. Então aqui, essas plantas não têm frutos. E, seja o grão de pólen, seja os óvulos, eles ficam ou são produzidos em estruturas chamadas de estróbulos. Então, os estróbulos femininos, eles são maiores, e algumas espécies são chamadas de pinha, e os estróbulos masculinos, que produzem o grão de pólen, são menores. menores, né? No caso dos estróbulos femininos, eles são formados por vários óvulos. As gimnospermas são divididas em três grupos, né? As coníferas, o principal, as cicadófitas e as ginkófitas. Vamos falar um pouquinho delas agora. Começando pelas coníferas, né? Elas estão mais em climas frios e temperados, onde neva, e uma adaptação, né, para proteger a neve são as folhas aciculadas, são folhas bem pontudas, parecem agulhas e finas, né? Evitando que se acumule neve. E elas são muito altas, e as madeiras delas têm alto valor econômico. Então, alguns exemplos de coníferas, os pinheiros, as araucárias, muito comum aqui no sul do Brasil, os ciprestes e as secóias, que chegam até 120 metros, os cedros e os teixos. Aí nós temos outro grupo, que são as cicadófitas, que o exemplo principal são as cicas, que as pessoas confundem muito com palmeiras e tem muito aqui na cidade, em casas, né, como ornamentação. Aqui é a estrutura feminina cheia de óvulos, e aqui é o estróbilo masculino, onde se produz o grão de pó. Existem outras, poucas espécies e gêneros nesse grupo, a maioria foi extinta. E tem outro grupo também de gimnosperma, que são as ginkófitas. Só existe uma única espécie vivente, o resto foi tudo extinto, que é o ginkgo biloba, que é utilizado também como remédios e chás, né? Esse ginkgo biloba, as folhas, elas têm formato de leque, elas são bilobadas. E aqui, só pra gente ver como que funciona rapidamente o ciclo de vida de um araucária, como exemplo, os esporófitos, eles têm os sexos separados, então tem um esporófito que vai produzir as estruturas masculinas, né, os estróbilos masculinos, também chamados de cones, né, por isso, coníferas, e uma outra planta que produz os cones femininos. Nos cones masculinos, então, vai produzir os grãos de pólen, e no cone feminino, a gente vai desenvolver dentro do óvulo o gametófito feminino. Pelo vento, né, o pólo é levado até o óvulo, esse processo é chamado de polinização, o grão de pólen desenvolve o tubo polínico, e os gametas masculinos chegam até lá e fecundam a osfera, o gameta feminino. Vai acontecer, então, a fecundação e a formação do embrião, já dentro da semente. A semente vai cair no solo, vai germinar e vai originar um novo esporófito, e assim o ciclo continua. Tudo bem, pessoal? A gente encerra, então, essa aula. Espero que tenham entendido. E semana que vem a gente vai falar das angiospermas, que é o grupo principal e não menos importante. obrigado, então, a todos pela participação. Tchau.